A Câmara Municipal dos Vereadores de Hortolândia recebeu na tarde desta quinta-feira o deputado federal Carlos Sampaio. Através de emendas do deputado que já foi vereador em Campinas e conhece bem a região, Hortolândia recebeu mais de R$ 2,6 milhões em verbas. O Instituto Moriá, que atende crianças em vulnerabilidade social em Hortolândia, recebeu R$ 150 mil. Na oportunidade, o presidente da Câmara, o vereador Paulão e outros vereadores agradeceram pelos recursos trazidos à cidade. Para mim é um privilégio poder ajudar a Hortolândia, porque eu estou, como deputado federal, em grande parte pelos votos que eu tive também aqui em Hortolândia. Eu sou um deputado da região metropolitana de Campinas, então o mínimo que eu posso fazer para retribuir os votos de confiança que eu sempre tive desta região é levar emendas, levar recursos e ajudar essas cidades a cada vez mais dar um tratamento mais digno aos seus cidadãos. Então, para mim, repito, é uma honra poder estar aqui hoje falando dos recursos que a gente trouxe para essa cidade. Uma cidade que a gente construiu uma relação de cumplicidade, uma relação de cuidado recíproco e não uma relação político-partidária. Muito pelo contrário, é uma relação de amizade mesmo. E o fato de eu ajudar as entidades assistenciais tem tudo a ver também com a minha história, porque eu sempre trabalhei com entidades assistenciais como promotor de justiça, que era. Ainda sou, estou licenciado da carreira, então eu sei que essas entidades fazem um trabalho que é um trabalho que o poder público deveria fazer, mas que não consegue dar conta. E são voluntários que se dedicam à causa de cuidar do próximo e fazem isso graciosamente, sem receber nada. Então, o mínimo que a gente pode fazer é levar recursos para as entidades, para que elas possam desenvolver mais e melhor a sua atividade de interesse público. O deputado aponta também que a gestão eficiente é o principal motivo de Hortolândia ter se tornado um grande polo de tecnologia e de empregabilidade. A cidade de Hortolândia soube, através das suas gestões, aproveitar o perfil da cidade, que é uma cidade entremeada por importantes rodovias do estado e que tem ao seu lado um aeroporto, que é um dos maiores aeroportos de cargas da América Latina. E, portanto, ela soube utilizar essas atrações para transformar o seu perfil, que era de uma cidade dormitória, para uma cidade que emprega e cresce através das empresas que atraiu. Parabéns à Hortolândia e às suas gestões eficientes. A visão é resgatar a criança e o adolescente dessa vulnerabilidade social. Nós trabalhamos com serviços de fortalecimento de vínculo e isso vai fazer uma diferença tamanha, principalmente agora após pandemia, porque as crianças vêm com umas mazelas, esses adolescentes precisam de altos cuidados. Nós trabalhamos em várias áreas, cognitiva, socioemocional, valores e esportivas. Então, esse valor vai ser muito significativo para a nossa instituição, que é a OSC, o Moriá. Essa instituição, ela fica na minha região, fica lá no Conceição, né, e eles fazem um trabalho maravilhoso. O Carlão, independente da questão política partidária, é um deputado assim. Eu estive em Brasília em março e aí ele me ligou, pode vir aqui no meu gabinete. Fui lá no gabinete e ele liberou para o nosso prefeito 300 mil reais. Eu, secretário de governo, juntamente com o prefeito, ficou muito feliz e eu fiquei muito mais. Então, o trabalho que o Carlão faz já há oito mandatos é muito importante para o nosso estado e para o país. E agora eu e o Carlão e o Paulão vamos trabalhar um projeto para regularizar todas as igrejas em áreas institucionais da nossa cidade. Olha que coisa linda. Então, a política, ela tem que ser feita com sabedoria. Você tem que trabalhar para todos, principalmente aqueles que mais precisam. e é isso que nós fazemos. Eu, o Paulão, o Carlão, o prefeito José, a secretaria de governo, todo o governo unido, trabalhando muito para a nossa cidade. O primeiro telejornal da nossa cidade agora é RB Notícias, edição local. Estreia em julho. As dúvidas dos resultados para o consumidor de combustível no Brasil. Vetado pela cúpula do partido. A credibilidade de Irmão Henning e Camila Smith, apresentado pela nossa equipe no RB Notícias, edição local. E aí Obrigado.